Bom, eu estou sempre na outra posição, de homenagear grandes lideranças, grandes empresários. E hoje receber dessa cidade que eu amo, a cidade que eu cresci, a cidade que me deu muita oportunidade, é uma alegria gigantesca. Então, o vereador Maurício Gasparini me proporcionou, foi um instrumento para isso acontecer, mas eu tenho certeza que isso é por conta de todas as pessoas que nos acolheram, todas as lideranças do LIDI que me abraçaram. Então, eu estou aqui para retribuir. Então, muito obrigado a todos, inclusive vocês, grandes parceiros. Bom, acho que o que tem de melhor em Ribeirão são as pessoas. É uma cidade empreendedora, uma cidade que é pujante, ela tem uma localização privilegiada, está dentro de um estado maravilhoso, então soube aproveitar. Então, o Ribeirão Pretano, ele sabe aproveitar essas oportunidades, é uma cidade internacional. Eu vejo o Ribeirão como uma cidade do mundo mesmo. Então, ela é uma das capitais, vamos dizer, a capital do interior nosso aqui. Então, eu tenho um orgulho danado e agora, chegando esse aniversário, a gente tem que mesmo celebrar.